10 horas e 8 minutos, eu quero saber se ninguém vai acertar esse segredo do copo lá na feira do produtor Emerson Santos. Emerson Santos, faz alguma coisa, Monserra Guadalupe. Vai, 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 tu tá bem aí, vai, vai. Vanessa, tu tá bem aí, meu amor? Tá precisando do arranque. Tá? Olha, eu não acredito, sério? Meus amores, dá pra tirar uma rapaz que o babado é fortíssimo. Eu estou aqui na feira pra dizer pra vocês o quanto é importante ter mil reais no bolso. Ao lado da Lupita, né, aluno dos meus conhecidos como Lupita. Lupita, se tu ganha mil pau, tu fazia o quê, minha amiga? Eu terminar a minha casa. Como é que é, minha amiga? Eu terminar de fazer a minha casa. Mil pau, ela termina de fazer a casa dela, porque tá na reforma, meu amor. E mil pau, dá pra comprar tijolo, areia e cimento. Oi, bebê. Ai! Gente, olha, muito babado forte, cebola maravilhosa, tudo que vocês imaginarem. E pra quem não sabe a importância de ter o que comer, cheiro na comida, meu amor. Dá um efeito fantástico. Estamos aqui, queridos. Ô, meu amor. Vamos agora. Chegou o programa do Vanderlei Andrade. Como é teu nome, pai? Josi. Eu vou contratar o Josi Panimar esse programa com a gente. Faz a primeira pergunta, hein, mestre. Olha, gente, é o seguinte, presta atenção na pergunta valendo mil reais. É um vale de mil reais. Nós estamos aqui na bola do produtor, na feira do produtor. Olha todo mundo aqui, olha. Alegria! Seguinte, presta atenção. Eu quero saber qual é o nome do apresentador, o repórter do Sapato Azul. O Vanderlei Andrade 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 Andrade. Tem certeza? Tenho. Qual é o teu nome? Maurizio. Mora onde? Aqui no Jota Cheira. Então vem. Vamos lá. Vamos ver. E a dica pra ele? A dica é... Impa, impa, pá, impa. Presta atenção, hein? Vamos lá. Vamos primeiro o número. Vamos lá. Vamos lá. Cinco. Um. Um. Quatro. Três. Não é! Não! Vamos para a segunda pergunta A segunda pergunta é a seguinte Qual o nome da apresentadora do jornal Em Tempo? Mariana Rocha Mariana Rocha, bicho é doida Mas é teu nome? Anitta Impa, impa, pá, impa Fazer certo que eu te falei agora Cuidado, meu Deus vai ficar choque Vai, choque Vai, choque Vai, dois, três Ganhou Errou Não foi dessa vez Próxima pergunta Próxima pergunta, atenção Eu quero barulho Olha, detalhe Detalhe, presta atenção Presta atenção Quem foi a moça que apertou aqui? Cadê ela? Quem foi? Cadê ela? Cadê a mulher? Cadê você? Você acertou um número, viu? Um número, ela acertou, viu, gente? Essa é a dica que o nosso diretor de jornalismo, Ivan Nascimento, está dando Um número, você acertou, viu? Presta atenção Seguinte, quem quer ganhar mil reais aí? Até tu? Eu quero Eu quero Seguinte Quero ganhar a irmã de Gema do Vanderlei Andrade Pronto Qual é o cartão que sorteia prêmios todos os dias no programa agora? Vem cá Vem cá Tem certeza? Vem pra cá Chega, chega Tá lotando aqui, tá lotando aqui Qual o teu nome? Elias Elias, mora onde, mano? Jardim Moá Ah, Jardim? Jardim Moá Gostou? Foi, mano Cadorim Dá um beijo na cabeça dele Dá um beijo na cabeça dele Dá um beijo de novo É, no pescoço Vamos lá, vamos lá E qual é a dica, hein? Qual é a dica pra ele? Qual é a dica? Primeiro número é menor que cinco É ímpar, ímpar, pá, ímpar Pronto, vai lá Vamos lá, meu amigo Atenção Um Atenção Três Será que vai ser agora? Quatro Vamos lá, vamos lá O próximo Cinco É o Próxima pergunta Qual o nome da apresentadora do programa agora? Olha, tá piscando o babado Vamos lá Ímpar, ímpar, pá, ímpar Três 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 Um Quatro E cinco Gente, quem tá anotando as dicas aí? Cara, eu quero ver Quem é que tá anotando essas dicas que tá saindo aqui, viu? Quem é? Tá anotando Olha ali a tua mão Cadê? Deixa eu ver a sacola aí Olha, e tem um detalhe, viu? Ele acabou de acertar dois números Ele acertou dois números Viu? É, então vocês vão Olha o bigode do homem ali, ó Esse é o bigode, hein? Ah, é o seguinte Márcia Lasmar Volto contigo nos estúdios Um Quatro E cinco A gente tá A gente tá aqui tentando descobrir Aqui, eu e Carlinhos Três Um Quatro E cinco Presta atenção Que a gente vai descobrir, Carlinhos A gente vai descobrir Carlinhos, tô contando contigo, hein? Doze horas e quatorze minutos Vamos lá, minha gente Vamos lá Olha, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Presta atenção nessa denúncia de crime ambiental Que eu vou trazer pra você Uma empresa de coleta de lixo hospitalar Estaria usando o veículo impróprio para retirar material contaminante dos hospitais Presta atenção Trazendo o risco de contaminar não só o meio ambiente, como as pessoas Isso aí que a gente tá trazendo pra você é gravíssimo Quem fez essa reportagem foi Marcio Azevedo E a gente traz agora na tela do programa da comunidade Coloca no ar pra mim A empresa é essa A JV Coleta de Resíduos Ela fica na esquina das ruas Conde de Sabará com Visconde de Itanhaém No limite dos bairros Parque das Laranjeiras com Cidade Nova Ela é licenciada no Instituto de Proteção Ambiental para transportar resíduos contaminantes como lixo hospitalar Mas ela não poderia usar esse tipo de caminhão para realizar esse trabalho Isso é lixo, cara? É lixo É pra que vocês usam isso? Pra que que é? É de coletar Segundo a licença de operação expedida pelo IPAAM Somente os caminhões com as placas NOJ 3063 e PHF 7703 Poderiam coletar e transportar resíduos hospitalares Encontramos o 7703 estacionado dentro da empresa Já esse outro, flagrado com lixo, não está autorizado Além dessa irregularidade, a empresa está cometendo outros crimes ambientais Segundo a avaliação dessa especialista em crimes ambientais E ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas Ao completo arrepio da legislação pertinente Não é o transporte adequado Não está condicionado adequadamente O descarte ali, a limpeza do caminhão Feito da forma como foi feito É um atentado à saúde pública Completamente inadequada A forma como está se destilando o lixo hospitalar Todo esse chorume, que é essa água misturada com o resto de lixo São altamente contaminantes E estão sendo jogados direto na rua Qualquer pessoa que tenha contato Corre risco de pegar uma doença grave Inclusive, o funcionário da empresa Está exposto por não usar equipamentos de proteção individual O responsável pela empresa conversou com a nossa equipe Ele confirmou que trabalham com o lixo hospitalar Como é que trabalham? O nosso mais é resíduos sólidos Resíduos hospitalares Minha gente, o que é isso que eu estou assistindo agora? Sabe por que isso acontece? Porque não tem fiscalização Cadê os órgãos públicos? Cadê o IPAAM? Cadê o Ministério Público Estadual? Cadê o pessoal que tem que preservar a vida das pessoas? Sabe por que tem tantos critérios para poder coletar o lixo hospitalar? Por causa do alto índice de contaminação de doenças graves O alto índice de proliferação de bactérias Quando a gente fala de lixo hospitalar A gente está falando de superbactérias Sabe o que significa isso? Significa que aquele antibiótico que você compra lá na farmácia Nunca vai curar uma pessoa que está com uma superbactéria Todo lixo hospitalar tem todo um cuidado Que tem que se evitar Esse contato com o ambiente externo Não só o transporte do lixo hospitalar dos hospitais Mas também o descarte desse lixo hospitalar tem que ser cuidado Tem que ser cauteloso Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado Se esse homem que está nesse momento lavando o chão dessa carreta Que é o funcionário da empresa Que não só está ali lutando pelo salário dele Mas está exposto a essa contaminação direta Está exposto a essa contaminação E ele está lavando o lixo O resto do lixo hospitalar Que estava sendo carregado de forma indevida dentro desse caminhão E jogando no meio da rua Jogando no meio da rua Agora me diz Cadê a responsabilidade dessa empresa? Vou dizer que uma outra coisa pior Eu quero saber se o poder público vai manter uma contratação Com uma empresa que está descumprindo a legislação Eu quero saber se o poder público vai manter um contrato Com uma empresa que está descumprindo a legislação Porque o poder público é conivente O poder público é conivente Então a gente precisa aqui estabelecer as regras logo de início Pega a empresa e diz Olha, você não está cumprindo a legislação A culpa não é do poder público A culpa é da empresa A empresa que está fazendo a coleta de forma indevida A empresa está fazendo a coleta e o descarte de forma indevida E sabe por que eu digo que a empresa está fazendo o descarte de forma indevida? Porque se não está colhendo o lixo de forma devida Com toda a certeza, está fazendo o descarte de forma indevida E, Marcia, como é que tu sabe que o descarte está sendo feito de forma indevida Em ambientes inadequados e impróprios Para poder se descartar o lixo hospitalar? Por causa da forma como ela trata Esse churume que sai de dentro do carro Esse churume que sai de dentro do carro Que é um caminhão baú É um caminhão baú Traz a imagem Vou pedir para a Gesiel trazer a imagem do caminhão que tem autorização Só para você sentir a diferença Nós estamos falando de um caminhão baú Que está carregando o lixo hospitalar Nós estamos falando de um caminhão baú Traz a imagem do carro que seria o adequado E que está dentro da garagem Está dentro da garagem Autorizado para poder fazer a coleta do lixo hospitalar É um absurdo a gente ver isso Nós estamos em pleno século XXI E numa zona protegida Nacionalmente Imagina você Quanta doença essa empresa já não prolifera Olha aí o caminhão Esse é o adequado Olha a estrutura Olha a forma Esse aqui que era o número Que o PHF 7703 Que está licenciado E que seria esse Que era o adequado para fazer a coleta Está parado dentro da garagem Parado E o outro que é o caminhão baú Está lá trafegando E andando com o lixo hospitalar dentro do carro Dentro do carro Andando pela cidade Normalmente Deixando escorrer churume No caminho onde ele vai passando Isso é imoral Isso é imoral E outra Isso é ilegal 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 Nós não podemos trazer Esse tipo de imagem Que a gente está trazendo aqui E você está vendo aí As informações Desse carro Que a gente está trazendo para você Você está vendo aí As imagens desse carro Que a gente está trazendo Se ele está licenciado Ele foi Ele foi vistoriado Se ele está licenciado A gente tem que sentar aqui Se ele foi licenciado Esse é o carro Que foi adequado É o carro que está autorizado Você pode prestar atenção Que na lateral Ele não é um caminhão baú Como esse que a gente está trazendo Aqui para vocês Esse caminhão Que está com lixo dentro É um caminhão baú Esse aqui está parado lá Era nesse carro Que deveria Para todos os efeitos Com a documentação Que o Márcio Azevedo Trouxe para a gente Na reportagem Seria o carro adequado Para se trafegar Com lixo hospitalar Na cidade Então A gente vê O funcionário Nós estamos vendo O funcionário Sem luva Nós estamos vendo O funcionário Manuseando Lixo De alta Contaminação Manuseando Lixo de alta Contaminação Deve ter vindo ali Não é a primeira vez Não é a primeira vez Que a gente está vendo isso Não é a primeira vez Que a gente está vendo Isso aqui foi a primeira vez Que a gente flagrou Isso aqui foi a primeira vez Que a gente flagrou Lavando esse caminhão Lavando esse caminhão e jogando esse lixo, esse resíduo tóxico, esse resíduo de alta contaminação no meio da rua. Coça o olho sem querer, põe a mão na boca sem querer, coça ali a orelha sem querer, pega uma contaminação, adoece, cadê a responsabilidade dessa empresa? Olha que imundície e olha as condições desse caminhão, olha as condições desse caminhão, olha o resto do lixo ali jogado no meio da rua, gente. O que é isso? Cadê IPAAM? O programa agora está fazendo uma denúncia contra essa empresa. Atenção ao Ministério Público, Ministério Público, nós estamos fazendo uma denúncia contra essa empresa e a gente tem como identificar que isso aqui é um lixo hospitalar por causa da cor que está sendo armazenado. Você pode ver que quando a gente tem os lixos coletores, os cestos de lixo coletores no shopping e tudo, cada saquinho e cada cor de cesto é diferente para determinado lixo produzido pela pessoa. Se é plástico é uma cor, se é lixo orgânico, que são as comidas, é outra cor, papel é outra cor e a gente está vendo ali uma embalagem branca. Essa embalagem caracteriza que o que está dentro é lixo hospitalar. O coletor é branco. A empresa que a gente está trazendo para você, JV Coleta, foi ouvido pelo repórter, foi ouvido pelo repórter um dos funcionários da empresa e reconheceu que não é a forma correta de se fazer a coleta do lixo hospitalar. Minha gente, isso aqui é indecente. Isso é indecente. Agora, sabe o que me deixa mais aborrecida? É o particular levar essa contaminação toda para o indivíduo, para a pessoa no meio da rua e não ter um órgão fiscalizador para interditar essa empresa. Essa empresa tem que ser interditada. Essa empresa tem que ser interditada, porque ela é altamente irresponsável quando se trata de lixo hospitalar. Isso é irresponsável. Não adianta vir à empresa e se defender dizendo não, eu tenho dois carros aqui que estão autorizados para fazer a coleta, mas você não está usando o carro. Se você não está usando o carro, você vai ser interditada. Não é justo que eu, enquanto indivíduo, ser humano, enquanto eu que estou trafegando pela rua, esteja à mercê dessa contaminação. Ela não poderia fazer a lavagem desse carro no meio da rua desse jeito. Tem todo o critério, são requisitos para poder fazer a lavagem desse carro. Tem uma empresa especializada, tem que fazer com que o ambiente esteja livre de qualquer contato humano. A pessoa não pode pegar em nenhum tipo de objeto que tenha contato com o ambiente dessa, que lidou aí com onde o lixo hospitalar está acondicionado. Nós não podemos ver isso. E o funcionário está lá. Coitado desse funcionário. Porque se o funcionário chegar, não, peraí, empregador, eu não posso lavar desse jeito não, isso aqui é lixo hospitalar. Ele vai dizer, então seja demitido, demite o homem, pega outro. É um absurdo. Está expondo o funcionário a um alto índice de contaminação, expondo o funcionário ao perigo, expondo o funcionário ao perigo. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eu vou pedir, eu vou pedir para a produção imediatamente, entre em contato e saiba exatamente para onde está indo esse lixo. Porque se eles estão, primeiro, coletando lixo em local indevido, num carro indevido, que não tem autorização para coletar. Segundo, lava o carro e os suportes coletores do lixo hospitalar no meio da rua, jogando no meio da rua. O churume que sai desse lixo hospitalar, eles estão descartando de forma devida? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você que tem do outro lado, para você refletir. Eles estão descartando de forma devida? Sabe para onde é que está indo esse lixo? Está indo para o esgoto. Aí, vai do esgoto para o igarapé. Ou passa na frente da casa de alguém. Vem uma chuva, transborda o igarapé, transborda a água do esgoto. Vai parar onde esse lixo? Vai parar onde? Dentro das casas das pessoas. E eu não estou aqui nem falando desse pobre, desse funcionário, que está com a mão lá no lixo, está com a mão no lixo, dentro de um ambiente extremamente tóxico, cheio de bactéria. Ele está respirando, ele não tem uma máscara de proteção. JV Coleta. Essa empresa é uma criminosa. Como é que expõe um funcionário sem uma máscara de proteção a ficar respirando esse ambiente altamente contaminado? É o ambiente que está ali dentro desse carro, desse caminhão baú, onde se guarda esse lixo. É um absurdo. Nós mantivemos contato com a empresa JV Coleta, JV Coleta, para obter uma informação sobre o que é, quais são as providências que já tomaram de antemão, se vão continuar atuando dessa forma ilegal e indevida, se vão continuar colocando em risco e perigo os funcionários que trabalham na casa e se vão continuar colocando em risco e perigo as pessoas que transitam nas proximidades dessa empresa, ainda não mantiveram contato conosco, ainda não entraram em contato conosco. Mas é indecente. Tem gente, tem gente, tem gente que escolhe determinado tipo de serviço e não tem caráter para poder lidar com esse tipo de serviço. É o que a gente está vendo aí. É o que a gente está vendo nessa reportagem. Não tem caráter. Isso, para mim, é falta de dignidade, falta de caráter com o indivíduo, com o cidadão. É essencialmente com esse funcionário que está sem máscara, dentro desse caminhão altamente contaminado, lavando e jogando esse lixo tóxico, esse lixo contaminado, contaminado, na rua, para vir passar uma criança descalça e pisar nessa imundície toda aí dessa empresa. É uma vergonha isso. Ipaã já tomou conhecimento. Eu espero que o Ipaã tome providências imediatas. Outras informações nós vamos trazer para você no nosso jornal em tempo de 5h15 da tarde. O Ipaã precisa interditar essa empresa imediatamente. Essa empresa é uma irresponsável. 12 horas e 28 minutos. Vamos voltar rapidinho com o Emerson, que o Emerson vai só se despedir rapidamente lá da Feira do Produtor. Emerson Santos. Márcia, eu estou aqui com o povo! Olha, foi bom hoje, hein? Ah, mas delícia! Conhece gente maravilhosa aqui, mas tudo liso. É, né? Todo mundo querendo mil reais. Queremos agradecer a participação de todos vocês aqui, pessoal da feira também. E é o seguinte, o quadro vai voltar com os mil reais de algum ponto da cidade ao vivo, viu? É verdade, é assim que a gente tiver esse ponto, a gente fala para vocês. Isso, acompanha a programação da nossa nova TV em tempo, assista aí, que com certeza vai dar muitas dicas também do programa da comunidade, e você vai ficar por dentro. Então, onde será o próximo local, hein? Verdade, já estarei lá. Aliás, eu que vou escolher o local, junto com o diretor. É mesmo? Então tá! Nossa, relógio, mas volto contigo nos estúdios. Um tchau aí, gente! Tchau! Tchau! A ligação vem lá do Aleixo, a Jeane que vai dizer o alô, e tem inclusive pigmento flocado, colorido, da marca exclusiva lá da Três Elefantes, Lauren Beauty. Um beijo para a querida Lauren, diz o alô, Jeane. Alô! Que importadora que você fez. Eu acho que ela falou, viu? Porque a ligação que foi. Enquanto a Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, ganhou o prêmio, vem buscar amanhã. Jeane, obrigada. Obrigada, até a próxima vez. Três-feira que vem, traz os cílios coloridos, tá? Traga, muita coisa pra carnaval. Ganhou o kit, você que não ganhou, pode ir lá na Três Elefantes, comprar todas essas maquiagens de carnaval. São três lojas, tá? Lá no Vieira Alves Mall, lá no Manoa e... Centro. E no Centro da Cidade. Um beijo, Jeane. Vem aqui comigo, Carlinhos, que a gente vai fazer o sorteio de 100 reais do nosso jornal agora. Atenção, eu não vou jogar pra cima hoje não, vou pegar daqui de baixo. O Ivan jogou meu celular aqui dentro, eu fiquei doidinha, sem achar meu celular, não vale nada esse menino, hoje ele tá atacado. Peguei! 100 reais, peguei. Atenção. O ganhador é... Moisés Gonçalves da Silva, lá da Cachoeirinha. Alô, Moisés, você ganhou! Olha aí, Moisés, ganhou lá da Cachoeirinha. Parabéns, ganhou 100 reais, amanhã tem mais 100, viu? Amanhã tem mais 100. Fica ligado. Tô concentrada. Tô concentrada. Eu vou aproveitar que eu tô falando aqui do nosso jornal, do nosso jornal agora, e principalmente pra falar com você sobre o nosso Avancar. O Avancar, você que tá aí do outro lado, olha, pensando no material escolar dos seus filhos, é janeiro, tem que comprar o material escolar, realiza a promoção Volta às Aulas com o Avancar, em parceria com a Livraria Lira. Serão premiados os dois melhores kits escolares da Livraria Lira e entregues ao vivo aqui no programa agora. E pra participar é fácil, presta atenção. O cliente Avancar terá que seguir o Instagram, arroba cartão Avancar, e o Instagram, arroba livraria Lira AM. Curtir o anúncio oficial e marcar três amigos na publicação. Pronto, você já tá concorrendo. A atenção, tem que deixar o perfil desbloqueado, aberto, pra poder verificar as regras, pra ser feita a verificação das regras. É proibido marcar celebridades e fakes, então nada de marcar fake não. A promoção começou ontem, no dia 28 de janeiro, e vai até o dia 14 de fevereiro. Os dois ganhadores serão anunciados no dia 15 de fevereiro, aqui no programa agora, e publicados no Instagram do Avancar. Os ganhadores receberão os prêmios aqui comigo no dia 18 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário. Atenção, hein? E o Avancar fazendo parte de cada momento da sua vida. Use o seu Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Quero o kit de presente de aniversário. Um beijo, gente. Tchau. Foi um prazer ter estado com vocês nesse programa tão lindo, maravilhoso, maravilhoso. Amanhã tem mais. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.